Houve festa nesta sexta-feira no hospital na República Democrática do Congo, fundado pelo médico Denis Mukwege. Ele e a ex-escrava sexual Yazid, Nádia Murad, foram anunciados como os vencedores do Prêmio Nobel da Paz de 2018 por sua luta contra a violência sexual. Segundo a presidência do Comitê Nobel, Denis e Nádia, que são médico e vítima respectivamente, arriscaram suas vidas ao lutar com coragem contra os crimes de guerra e ao pedir justiça para as vítimas. Denis Mukwege e Nádia Murad estavam entre os favoritos ao Nobel da Paz este ano. Ele é um ginecologista que atende mulheres estupradas na República Democrática do Congo e ela é ex-escrava sexual dos extremistas do Estado Islâmico e ativista. A ONU afirmou que a escolha vai ajudar no avanço do combate à violência sexual como arma de guerra em conflitos. Os vencedores receberão seus prêmios em Oslo e Estocolmo no dia 10 de dezembro, aniversário da morte do idealizador da premiação Alfred Nobel.